Olá Lions e Valentinas, como estamos? Se não estiver bem, pode ter certeza que você vai ficar porque você chegou no vídeo certo. Em tantos milhões de vídeos no YouTube, você escolheu esse e eu não vou te desapontar. Hoje falaremos dela, Megan Citta. Ela que, antes de ser mãe de Lilibet, de ser mãe de arte, de ser esposa do príncipe Harry, de ser duquesa de Sussex, Megan Marco já foi atriz. A apoiadora de causas humanitárias, ativista, feminista e... O mais... O mais importante. Lo-gue-ira. Hoje eu vou fazer a orelha da Megan Marco ficar vermelha. Arde. Como a gente diz aqui em Minas, quando a gente tá falando de uma pessoa, a orelha dela vai arder. Megan. Perdão. Eu sempre quis muito ler o blog de Megan Marco. Já até devo ter falado aqui em outros vídeos no canal. Mas assim, na época que eu fiquei sabendo da lenda, Megan Marco, ela já tava assim, deixando a vida de plebeia pra trás pra se casar com o príncipe Harry. E aí, antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de Megan. Mas a internet é um lugar maravilhoso. Eu, depois de muita pesquisa, não fui ao fundo do mar, mas achei este baú do tesouro que está cheio de pérolas. Mas o blog de Megan Marco, meus amores, não é tão lindo assim, não. E eu vou te fazer enfrentar essa tigue penúria comigo. Sim, hoje eu estou cheio de tigue trocadilhos por causa do nome do blog de Megan Marco. É com muita alegria. É com muito humor que eu, Breno Moreiru, se eu sou o Meliê de tretas gringas de tutupão, que são arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no Tik Tok. Você vai procurar lá, arroba Breno Moreiru. E vai me achar, vai me seguir. Vai testar por três dias. Se gostar, continua. Se não gostar, estende para sete dias. E continue assim nesse movimento. Pois bem, hoje trago aqui para você, em primeiríssima mão, eu não vejo ninguém trazer esse tipo de conteúdo riquíssimo. Essa é a minha missão aqui na Terra. Te entreter com fofoca de primeiríssima qualidade, ó. Chefskis. Tá vendo? Megan Marco tinha o seu blog de lifestyle. Sim. Blogueiríssima Roots. O nome do blog era The Tig. Esse nome vem do vinho favorito de Megan Marco, que o nome do vinho é Tianello. É um vinho italiano, um vinho tinto. E diz ela que quando tomou aqui, ó, a tacinha, ela teve, assim, um momento. Que ela não é conhecedora de vinhos, mas quando esse vinho tocou as papilas lustrativas de Megan Marco, ela teve um momento. Um Tig momento. Ela apelidou o vinho Tianello para Tig. Pra ficar mais fácil. Entendeu? É sobre facilitar a vida, Megan Marco. Esse blog funcionou de 2013 até 2017, quando Megan estava na transição para entrar na família real. Se você entrar nesse blog hoje, ele tá ativo. Mas, assim, não com os conteúdos. O que você vai ver é o quê? Uma cartinha endereçada aos Tig amigos. E aí, em volta dessa carta, tem o quê? Umas fotinhas dela, Megan Marco, fazendo umas coisinhas que são de acordo com o protocolo real, né? Porque esse foi o motivo de ter fechado o blog. Eu queria fazer outra observação. Então, ano novo, atualização de modos de vida. Pois bem, Megan, eu já falei aqui que ela é a Meguinha. Megan Cita. Fazendo esse roteiro, eu tive que olhar muito pra cara de Meguinha. E agora eu não consigo desver. Eu acho que a Megan Marco super daria pra encaixar na família do Zezé de Camargo. Gente, ela é a irmã perdida da Vanessa Camargo. É por isso que agora eu vou estender aqui o apelido de Meguinha. Megan Cita Camargo. Brilhante. Pelo blog de Megan Marco, eu consegui até o quê? Definir uma persona pra ela. Eu vou ler como se fosse ela, tá? Uma mulher clássica e divertida. Irreverente. Amo comida enquanto estou vestida pra arrasar. Porque sou uma femme fatale. Mas também delicada. Sou informada. Tenho bom gosto, mas também sou simples. Sabia? Uma lady que gosta de tomar sorvete na casquinha. Isso, inclusive, é uma foto do Instagram dela, tá? Ah, ela é cafona demais. Eu fiquei pensando assim, enquanto eu li os posts, na motivação de Megan Camargo. Que era, quem eram as inspirações? Quem eram as referências dela? E aí pensando, na idade, na época que ela cresceu, o que que tava rolando ali no momento? Eu cheguei a uma conclusão. Megan Marco é uma Carrie Bradshaw frustrada. Caso você não saiba, a Carrie Bradshaw é aquela queixuda da série do Sex and the City. Uma série antiga, que até voltou agora recentemente. Aí eu imagino assim, a Meguinha terminando o post dela, pega uma taça de vinho, senta no sofá, ajeita a blusa de frio aqui, ó. E olha pro nada. Morde o lábio, pensando na poesia urbana que ela acabou de escrever. Ai, é muito cafona. Ai, Breno, você tá sendo muito crítico. Nossa, que que é isso? Que implicância com a Megan? Você vai ver ao longo do vídeo o que que eu quero dizer com isso. Vamos à descrição do blog, que é O TIG é um ponto de encontro para o paladar exigente. Aqueles com fome de comida, viagens, moda e beleza. Eu queria criar um espaço para compartilhar todas essas paixões. Convidar amigos para compartilhar os deles também. E ser esse o terreno fértil para ideias e entusiasmo. Para um estilo de vida inspirador. As categorias do blog de Meganha são Comidas, Viagem, Comportamento, Beleza e Influencers. Nossa, visionária, né? Trouxe muita novidade aqui. Eu tô impressionado. Pra preparar o terreno, vamos ler o post de boas-vindas. O título é Bem-vindo ao TIG. O 5 de maio conjura memórias muito vívidas para mim. Eu fecho os olhos e enxergo festas de 5 de maio. Que é uma festa mexicana. Uma amiga também disse que 5 de maio é o dia que Coco Chanel lançou o seu perfume icônico. Chanel No. 5. O Chanel No. 5. Eu tô com o cheiro de véia. Eu fiquei muito queiroso pra sentir o cheiro desse perfume. Porque eu assisti a Gossip Girl. Era o perfume favorito da Blair. Não é o cheiro de velho, eu tô me referindo a mulher velha, não. É de coisa véia. Entendeu? Coisa que tá guardada no armário. Eu não entendo o que que passa na cabeça de uma pessoa passar um perfume que cheira a coisa velha guardada. Mas gosto é gosto. Eu respeito. Depois de um pouco de pesquisa, descobri que esse também era o dia que ela, Coco Chanel, apresentava suas coleções. Por querer gostar de levar a sorte por onde quer que eu passe, hoje marca o lançamento do TIG. Você percebeu a escrita da Mega Marco? O 5 de maio conjura memórias muito vívidas para mim. Um brinde aos gracejos, folia para mulheres fodonas e cavalheiros que inspiram a mudança. Em achar a beleza no inesperado. Compartilhar ideias. Apoiar tolices. Provar comidas deliciosas. Alimentar o seu espírito viajante. A pessoa vai ver tudo. Com classe, esplendor, implacável e um senso de humor. Um brinde a um estilo de vida inspirador. Eu vou ter que pegar uma taça, né? Pera aí que eu vou me servir com uma taça porque esse vídeo pede. Agora sim eu estou devidamente munido. Um brinde a um estilo de vida inspirador. Omega. O seu blog é básico. E não é nem um básico assim. Nossa, que chique. Ela é tão básica, né? Tão francesa, minimalista. Não. Não é nem básico ruim também, não. É básico, né? É tipo gelatina sem sabor. Água saborizada de lixia. Mega Marco. O seu blog era sem sal. Mas vamos continuar. Esse post aqui é muito bom. A Bela do baile. Em referência ao Matt Gala. Só pra contextualizar. O Matt Gala de 2014 foi inspirado no Charles James. Que era um designer fodíssimo. Revolucionou a moda. Ele que trouxe a silhueta do vestido sereia. Que na época era chamado de vestido lagosta. Ele que trouxe o vestido borboleta. E também um queridinho de meguinha. A cintura pavlova. Que vai se expandindo ao longo do que seu buchinho vai crescendo ali durante a noite no vestido. Você vê que o homem conhecia muito de anatomia, né? Eu achei chiquei. Aí, 3 de maio de 2014. Talvez seja a garotinhainha em mim. Talvez porque entre escolher punk e bonitinha. Eu sempre vou escolher bonitinha. Nunca vou perder a oportunidade de impressionar com classe. Graça e vestidos de conta de fadas. Engraçado, né? A Mega entrou pra realeza. Gostava usar um vestido bom. Sempre que você vê ela, ela tava quebrando algum protocolo de vestimenta. Ora era um jeans rasgado. Ora era calça onde não devia. Ô Mega. Mega, Mega. Quem lacra, não lucra, viu gata? Fica aí o aviso pra você. Megan Citta escreve lá que quando ela ficou sabendo da notícia. Ela falou que teve cócegas de deleite. Ela fica sabendo que o Matt Gale ia ser inspirado no Charles James. E eu só penso assim, meu Deus, que redação brega. Lembra que eu falei lá da cintura de Pavlova? Pois é, Pavlova é uma sobremesa aí dos leste europeus. Que é tipo um suspiro gigante que vai fruta no meio. Um trem horrível. Eu não gosto de suspiro. Um trem seco que entra na sua boca. Ah, Deus me livre. Mas aí, voltando aqui ao assunto. Megan Citta, inclusive, agradece pelo surgimento da cintura de Pavlova. E isso ela agradece em nome das food fans. Que eu traduziria para o português como belas e comilonas. Que vocabulário são esses, hein, Mega Marco? O blog ter sido censurado às vezes nem foi uma coisa tão ruim. Porque o nível de escrita dos textos, as expressões dela, ai, she's so crazy. E no final ela continua assim. Estou empolgada para ver o tapete vermelho hoje. Um brinde à beleza da moda em sua mais pura forma. Em seu estado mais feminino. Obrigada, Ana Winter, por ter feito do tema algo tão belo. Estava querendo o convite e não estava sabendo pedir diretamente, né? Não adianta lamber as bolas da Ana Winter. Porque você nunca foi no Met Gala. Para contemplar as outras categorias de temas do blog de Mega Marco. Tem também um post que ela fala sobre um restaurante indiano que ela foi. O Fete Pacha. Mas, assim, eu estou falando disso aqui só para deixar registrado que ela falava de outras coisas também, tipo comida. Mas o post é tão sem graça. Tão entediante que eu vou te poupar. Próximo. Entrevista com a Amy Rosson. Quem é ela? Eu não conheço essa mulher assim como eu não conhecia a Mega Marco. Mas, enfim. Aqui, Meginha, ela já traz uma proposta diferente. Que é a Tig Talk. Visionária, né? Quase profetizou o nome do TikTok. Mas é a Tig Talk. A Tig Talk consiste em uma conversinha de garotinhas. Inhas, inhas, pipipi, popopó. Aí ela fala que ela e a Amy Rosson se conheceram num jantar da L para mulheres na TV. Essa Amy, ela fez a série Shameless. E também participou do filme O Fantasma da Ópera. Como eu não assisti nenhum dos dois e esses foram os papéis principais dela. Continuo sem saber quem é. Depois da entrevista da Megan, ela falou mais dela mesma do que da convidada. Mas, enfim. Vou ler aqui pra você ver. Eu não sabia com quem me sentaria. E eu queria que fosse alguém legal. E eu fiquei com alguém que come de verdade. Bonita e polida. Sim. Mas também a garota que pede bife. Peixe? Não. E mete pra dentro batata frita trufada. Enquanto veste um lindo vestido de J-Metal. Deixa eu respirar fundo. Antes de quebrar aqui, tintim por tintim. Bonita e polida. Sim. Mas também a garota que pede bife. Parênteses. Peixe não. Quem come, então, não é bonita e nem pode ser polida, Mega Marco. E tem que comer bife. Não pode ser mulher que come peixe. Que regras são essas, Mega Marco? Que ditadura da comida é essa, querida? Ai, se come, é feia. Se tem iPhone, é riquinha. Tu tem chifre e não é boi? E mete pra dentro batata frita trufada. Enquanto veste um lindo vestido de J-Metal. Batata frita trufada não é batata frita de chocolate, não. Eu não sabia o que era comida trufada, não. Ai, depois que eu saí do país, eu fui entender o que era. Porque era mais fácil de comprar. É um azeite de trufa. Trufa é tipo um cogumelo que você acha debaixo d'água. Tem um sabor bem forte, assim. É gostoso. Mas assim, o que você escolheria? Vestir um vestido bonito ou comer batata frita trufada? Ah, Mega, vai se catar. Vai se tratar, né, garota? Nossa Senhora. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A mulher que tá usando um vestido bonito não pode comer uma batata frita? A cabeça da Mega não bate bem, não, viu? Perdida muito ali no personagem dela. E aí, depois ela joga umas perguntas pra convidada responder. Eu nem vou me dar o trabalho de ler as respostas. Eu quero que você preste atenção nas perguntas que a Mega Marco pensou pra fazer pra todas as convidadas. Meu apelido é... A primeira coisa que eu faço quando acordo. Não vivo sem. Se eu tivesse uma semana, fugiria para... Se eu tivesse apenas 10 reais no bolso, compraria... Tudo fica mais gostoso com... É teste da capricho? Você pergunta pra mulher adulta, Mega Marco. Acorda, Carrie. Ei, Carrie. Ei, não. Mega Marco. Mega Camarco. Próximo post. Cabaré Vintage. Quer que analisar sua Jim Seaberg interior? Aquela do filme Acoçado? O filme em inglês chama Breathless. O filme é clássico. Meu, nunca ouvi falar desse filme clássico. Que clássicos são esses, Mega Marco? O mundinho Tig? Nossa, um mundinho refinado. De conhecimento. Paladar apurado. Ai, meu... Aquele... Ulalá. Genesequad designers de hoje em dia. De rodar-te a Mark Jacobs. Que jogam uma pimentinha em suas coleções. Pimentinha. Eu confesso que vintage é um pouco demais pra mim. Porque não quero sentir que estou vestindo uma fantasia. Mas eu gosto de um TBT no armário, sabe? Não. Não me interessa saber, Mega. Mas aí eu desconstruo. E vamos de quebrar tabu, né? Mas lembre-se, Mega. Quem lacra, não lucra. A desconstrução que ela fala aqui é... Desconstruo como chefes fariam quando estão compondo um prato. Se tem um salgado, eu acrescento um doce. Eu, por exemplo, peguei um vestido de garota e botei uma jaqueta de couro. Nossa. Sabe quebrar um tabu como ninguém, né? Até na moda, Meguinha está quebrando tabus, Guerrealion. E esse é o look. Sabe aquela brusinha meio adoçante? Perigosa? Mel demais no seu chá de manhã? Doce. Acrescente uma calça jeans boyfriend. Vai quebrando, Deus. Vai quebrando. Toda a cafonagem e a baranguice. Não só no estilo de Megan, mas também na escrita. No estilo da escrita. Detalhe que ela está super natural nessa caminhada. Com a jaqueta mais salgada. O vestido mais doce. Carregando um buquê de flores. E um saltão. E ela continua. É a dicotomia entre velho e novo. Moderno e clássico. Que cria um look harmonioso e original. E moda é sobre isso. Vintage ou qualquer outro estilo que seja. Nossa Megan é básica. E não é legal. Esse é um dos meus preferidos. Em meus sapatos. Alguns dias eu uso apenas um par de sapatos por dia. E outros eu simplesmente entro em um agito fashion. Sapatinhos diferentes do dia para a noite. Acho isso so crazy, né? Nesse blog aqui. Ela detalha com precisão. A rotina de troca de sapatos dela. Durante o dia até a noite. Informação de primeira qualidade. Eu me dei ao luxo de sair dos meus tênis favoritos. Para uma coisa mais alta moda. Foi um dia tipo. Sapatinho de cristal da Cinderela. Detalhe que ela se deu ao luxo de não usar o sapato preferidinho dela. Era um sapatênis. Dez da manhã. Uma sapatilha básica. Hashtag Chanel. Uma da tarde. Salto. Alexander McQueen. Três da tarde. Manolo Blahnings. Sete da noite. Gianvito Rossi. Gente. É o mesmo modelo de sapato. Ela só mudou a cor. E eu não sei. Mas quando eu bati o olho nesse post. Nossa. Você lembra quando o povo tirava foto no Instagram? Moçada no pé. Era no auge dessa época. Esse outro aqui. Segredos para uma face impecável. Esse. A Mega se superou no quesito sem sal e sem graça. Eu me recuso. Megan viaja. Negril. Jamaica. Depois de alguns dias em Negril. Eu já me senti renovada. Yoga de manhã. Com vista para o mar do Caribe. A tarde. Pulando de um penhasco. Para cair na água. E jantares em que meu melhor acessório. Era o molho cobrindo minha cara. Depois de uma refeição impecável. E claro. Com uma bandinha de reggae. Tocando ao fundo. Ah pronto. A Mega Marley. E no final desse texto. Ela ainda meteu um Caribbean Shake. Depois de falar que estava toda desapegada. Fazendo yoga. Com molho sujo na cara. E esse era o único acessório dela. Mais uma vez. Perdida no personagem. Para ser bem sincero aqui. Eu queria saber. Como que ia ser esse blog. Hoje em dia. Quais seriam os tipos de post. Que ela faria sobre a realeza. Sobre a nova vida na Califórnia. Ia ser tanta encheção de linguiça. Uns textos barangos. Para de tentar canalizar a Carrie. Você não é a queixuda. Ia ser mais encheção de linguiça. Do que já era. Porque nem ia ser ela que ia escrever. Mas assim. Claro né. Essa é a minha opinião. Eu preciso te perguntar. Gostasse da produção de conteúdo. De Meghan Markle. Qual dica de Meghan Markle. Despertou a bela dama. Que habita em você. Comeria batata? Num vestido de grife? E olha. Tem mais post. Viu? Eu é que não consegui reunir todos. Nesse vídeo. Mas. Para o seu deleite no futuro. Posso estar trazendo uma parte 2. Gostarias? Comente aí. Se quer ou não. Também te espero. No próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Viu? Eu não sei como eu chegaria até o final. Mas foi. Nossa. Um trabalho em conjunto. Um beijo neném. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.